Ei mina, olha só Tô de pau duro Mão na bundinha Que dança louca Gira a piroga Tô de pau duro Não moleste agora Pensa na gostosa Faz o giramega Tô de pau duro Mão na bundinha Que dança louca Gira a piroga Tô de pau duro Não moleste agora Pensa na gostosa Faz o giramega Tô de pau duro Quem pode domar a força do palco Vê a sua morena De biquíni no sol Toda felícia passa o processo Tornamina Quem vai me julgar por balançar Desconto lá da minha venga E essa dureza que vem de dentro Das casas é só Mão na bundinha Que dança louca Gira a piroga Tô de pau duro Não moleste agora Pensa na gostosa Faz o giramega